Defendindo a situação do zagueiro Tite do Fortaleza, além disso, informação a respeito de próxima fase da Copa do Brasil. Para completar também informações sobre o nosso tricolor de aço sub-20 de hoje e também as mulheres de aço. E se muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Fala pessoal, uma boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia. E hoje vemos mais um tanto no Barabaia, mas antes disso duas coisas. A gente continua, claro, a primeira delas é a hashtag BaratrintaK. Se você não está inscrito, ajuda a gente rumo aos 30 mil inscritos até o começo da Série A. E a outra coisa que eu trago para vocês, vocês também já estão sempre sabendo, é o cupom BARA10 para você garantir 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauron. Uma opção bacana está aqui, esse tênis Adidas já está com 25% de desconto no site. Pegada Grupo City, pegada Bahia City com essas cores e com o nosso cupom de desconto. Esse valor vai de R$ 3,9999 para R$ 269,99, R$ 130,00 de desconto, 4 parcelas de R$ 67,50 sem juros. Para você não perder essa chance, link aqui fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje, a gente começa trazendo o nosso Tricolor que tem rodada dupla, inclusive para a Nação Tricolor chegar junto e assistir. Está aqui, ó. Hoje tem Bahia em dose dupla no nosso canal no YouTube, assim como será em Pituasso. Quem não puder comparecer ao estádio, estará programação ao vivo de 15h às 20h na TV Bahia. Fique ligado, está aqui, gente. Bahia já cuipense, Bahia não sub 20h e depois brasileiro feminino, 18h, Bahia e Grêmio, tudo ao vivo na TV Bahia. Quem quiser chegar junto, fortalece. Hoje também é dia de Bahia. Outra informação é sobre justamente o nosso histórico das mulheres de aço enfrentando clubes lá do sul. E o AC Bahia Números trouxe essa informação. Essa será a nona vez que as mulheres de aço enfrentarão a equipe do sul do país. Até aqui foram dois triunfos, ambos contra o Atlético Paranaense. Diante do Grêmio, houve apenas um confronto pela Série A1 de 2021. Na ocasião, perdemos por 4x2 jogando fora de casa. Então está aqui o histórico, oito jogos, dois triunfos, três empates, três derrotas. Primeiro jogo a gente perdeu para o Atlético Paranaense. O último, mais recente, empatamos no CT Avariste de Macedo. E hoje temos mais uma partida desta feita contra o Grêmio. Parabéns aí às mulheres de aço por uma campanha que está sendo consistente. Mas, claro, tem muito caminho pela frente. Outra informação é sobre a base definida para a partida de hoje do Sub-20 pelo Campeonato Baiano. É um time alternativo do Sub-20, é bom que se diga. E se perceberem, tem muita gente aí que é 2005, 2006. Atletas que têm idade abaixo da categoria Sub-20. É basicamente Sub-17. Vitor Jovito, Luiz Rodrigues, Matheus Mamedi, Jota. E aí, meio campo com Abraão e Ícaro. Ataque com Souza, João Coni e Thiago, técnico Thiago Macedo. Enfim, transmissão da TV Bahia. Quem quiser comparecer no estádio pode chegar junto. E quem puder também assiste no YouTube para a gente acompanhar nosso futuro em campo pelo Campeonato Baiano. Outra informação, pessoal, é sobre a Copa do Brasil. E tem data com indicativo. E está aqui, data confirmada. Quarta, conheceremos nosso adversário na terceira fase da Copa do Brasil. E está aqui a postagem, gente, grave. Quando vai ser o sorteio, anote na agenda. A Copa do Brasil adverte. Em caso de dúvidas, aguarde o meu posicionamento. Está aqui. 29 de março, quarta-feira, sorteio da Copa do Brasil. Terceira fase, horário 14 horas de Brasília. Claro, a gente vai estar atento. E o Bahia está no pote 1. Vai pegar os adversários do pote 2. Que, em tese, são mais fáceis. Em tese. Então, é seguir adiante, acompanhar e torcer para que o Bahia tenha um bom sorteio. Mas, independente disso, quem quer passar de fase não pode escolher o adversário. E o Bahia tem que partir para tentar fazer uma gracinha na Copa do Brasil. Outra informação agora é a informação do momento. Que é a respeito do zagueiro Tite. E o Fortaleza acabou de postar. O Tite fica. Nossa camisa 4 renovou com o Fortaleza até o fim de 2024. Com opção de renovação por mais um ano. Experiente e grande líder do elenco. Nosso zagueiro conquistou grandes feitos pelo Leão do PC. E continuará conosco para os desafios que estão por vir. Vamos por mais Tite. Hashtag Fortaleza. E aqui palavras do presidente Marcelo Pastaier. Fala, galera. Torcedor do Fortaleza. Venho aqui comunicar a vocês a renovação de contrato do nosso grande zagueiro Tite. Tite fica no Fortaleza, pelo menos até o fim de 2024. Com a possibilidade de mais um ano. Pode ficar conosco até o fim de 2025. Jogador importantíssimo. Vencedor. Um dos capitães da equipe. E um cara muito integrado com o Fortaleza Esporte Clube. Quero aqui parabenizar o departamento de futebol pela condução do processo. E agradecer ao Tite pela preferência de ficar no Fortaleza. Pela escolha de permanecer com a nossa camisa. E juntos vamos atrás de grandes conquistas. Forte abraço. Tamo junto, torcida de Colô. Tá aí, né, gente. Palavras de Marcelo Paz. Tite renovou com o Fortaleza e aquilo. Ele tinha contrato apenas até o final deste ano. O Bahia apareceu como clube interessado. Mas havia uma multa recisória de 8 milhões de reais. E venhamos e convenhamos. O Fortaleza não tinha a obrigação de ceder. A não ser que não quisesse manter o atleta. Não cedeu. O Bahia não pagaria 8 milhões de reais. Seria realmente um exagero pagar isso por um atleta de 35 anos. O zagueiro. Por mais que tenha qualidade e tenha identificação. Mas seria um valor muito alto. Não justificaria. Então, diante disso, o Fortaleza acabou renovando com o Tite. E foi o que eu disse ontem, inclusive, no Twitter. Então, atrativo, pelo visto, foi conquistado por Tite. Ele conseguiu estender seu contrato com o Fortaleza. Deve ter tido também uma valorização salarial. E agora tem contrato até o final de 2024. Com a possibilidade de renovar por mais um ano. E o Bahia tentava atraí-lo através dessas possibilidades. Através dessas vantagens. Enfim, não veio. Faz parte do negócio. Faz parte do mercado da bola. E o Bahia tem que correr atrás. Correr contra o tempo. Para conseguir um zagueiro. Para, pelo menos, recompor essa lesão do nosso zagueiro. Raul Gustavo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilha com o Jaraio. Para completar, não perca essa chance, não. Clique aqui no link. Fique saindo do comentário. E adquire esse tênis promocional na Centauro. Tamo junto. Solação de colores. E até a próxima.